METRÓPOLI ENTREVISTA E ontem nós fizemos um ato em Salvador, na Casa do Lodum, com relação a esse decreto e os outros decretos e a situação agora da cultura, da música, da arte, do entretenimento. Cada vez que é diminuída a quantidade de pessoas nos eventos, significa menos geração de trabalho, de renda, de uma série de coisas. E nós fazemos parte de um conjunto de entidades e pessoas que gostam da vida, lutam pela vida, o Lodum pela vida, o Gandhi pela vida, o Ilha pela vida, os compositores, os cantores. Então, em matéria, um compositor, um publicitário, um campeonista, nós gostamos da vida e estamos ajudando a combater o Covid, divulgando o uso de máscara, tomo desafina, pedindo para as pessoas, não, alguma era. Mas há 23 meses sem poder fazer atividades. Então, a redução de população em eventos significa que é preciso ter alguma compensação para o setor mais atingido dessa pandemia. Se nós tivermos um olhar bem crítico, as companhias aéreas voltaram a funcionar, os shoppings, vários setores. Mas agora, a cultura afro, não, a cultura negra, não, a cultura de eventos, no geral, não, a cultura de carnaval, não. Ora, não é possível que em 24 meses as pessoas não tenham sensibilidade para entender que o setor também existe. E no caso da Bahia, que é uma gravadora musical, o Estado inteiro, é uma gravadora de talentos e um grande criador de economia criativa, essa paralisia vai trazer dois elementos. Ou as estidades vão desaparecer, ou quando acabar a pandemia, as pessoas não estarão vivas para poder comemorar, porque morrerão de fome. Então, nós estamos propondo um conjunto de ações emergenciais para a Prefeitura, para o Governo do Estado, com uma lei emergencial, Mário Guzmão, uma lei emergencial do Diasmar. O deputado João Carlos Bacelá, que teve ontem, está propondo uma lei emergencial chamada Moraes Moreira, para que pessoas e instituições possam ter um apoio durante quatro meses. não dá mais para dizer que esse setor não existe e que não faz nada, que é só alegria. Não, pelo contrário. A maioria dessas entidades tem compromissos sociais bem definidos. A maioria desses trabalhadores, o personista, o cantor, a costureira, o cordeiro, quem monta palco, quem monta som, tem famílias. E, além disso, não é contra a vacina, não é contra combater a Covid. É pelo contrário. É, às vezes, nesses eventos que se passa a educação de saúde de uma forma mais ampla possível. Então, nós estamos, na realidade, vendo esse decreto de ontem com uma dificuldade a mais, um conjunto de dificuldades para se fazer arte, cultura, para se promover essa parte da economia criativa, que, em uma cidade dormitória como Salvador, Eduardo, é fundamental. Muita gente fala desses assuntos, mas esquece que Salvador é uma cidade extremamente empobrecida desde 1549. E mais, recentemente, o prefeito Bruno Reis falou sobre a pobreza da cidade. O governador tem falado, os governadores têm falado. O que isso quer dizer? Três milhões de habitantes têm essa cidade e ela vive de serviço, vive da renda do turismo. Ela não tem petróleo, ela não tem prata, não tem ouro, não tem ensinaria dela, não tem indústria dela. E ela é a terceira capital do país, mas é a 25ª no PIB. Então, quando você tem atividades como essa de verão, essas atividades culturais, musicais, que movimentam, de novembro a carnaval, toda a economia traz um recurso novo, através do turismo, através do turista. E, com isso, o que permite que as pessoas vivem há quatro meses, nós estamos entendendo que é preciso dar um socorro a esse setor, como foi dado para vários outros setores, como foi dado para vários outros setores. E esse socorro é, na realidade, uma responsabilidade social de prefeitura, de governo de estado, de empresas privadas, para que não haja o desaparecimento da arte, da cultura de Salvador, do estado da Bahia, irreversível. Agora, eu não entendo como, obviamente que você não falou isso, mas é o que o setor acredita, inclusive eu estou lendo aqui, que pode fazer um protesto para parar a cidade. Os caras estão revoltados e eu não tiro a razão deles. São pessoas que trabalham, que sobrevivem disso aí. E eles estão vendo outros estados acontecendo shows, e ele está perguntando por que aqui não pode? 3 mil, 2 mil, que fiscalize, que se puna, ah, o cara colocou mais de 3 mil, se puna, coloca uma multa de 40 mil no peito do cara. Agora, reduzir o público para 1.500 só vai ser publicado na segunda-feira. Ou seja, nesse final de semana poderia ter shows que foram todos cancelados. Eu não acredito, viu, João Jorge, viu, presidente, eu não acredito que seja perseguição do governador. Eu acredito que ele esteja com medo, com receio, que pipoque tudo de vez. Eu acredito nisso. E com isso ele faz, ele foca somente nos eventos. Mas não é somente nos eventos. Isso que eu quero dizer. Nós chegamos a um ponto que o Shopping Center está dizendo o seguinte, que quer reduzir o tempo de abertura dos espaços. Porque é muita gente circulando no Shopping. Mas eu quero que o Shopping fique aberto. Eu quero que haja o transporte coletivo. Eu vim de avião para Brasília e vou voltar em avião. Então nós não podemos pegar todos os setores que tem gente transitando. Que gente transitando pode causar mais o aumento da variante, das cepas. Nós não podemos parar tudo isso em função de juntar saúde e economia. Então no caso da realidade dos eventos, a redução de 3 mil, pronto. Aí tem o evento da contorno. O evento extrapolou. Isso não pode significar uma redução para todos. Porque causa um prejuízo indevido a quem não fez, a quem não praticou. O evento da contorno não pode nem ser punido porque a legislação que foi feita para esse controle não previa punição. Mas pode-se notar uma punição. Uma punição financeira. Uma punição administrativa de impedimento dessa empresa que não está funcionando. Agora, nós que fazemos evento, nós só estamos fazendo evento às pessoas financeiras. E estamos fazendo evento com responsabilidade. Com uso de máscara, com álcool gel, com controle de população. Terminamos sendo prejudicados. Então, assim, como o prejuízo suspendeu de uma forma ampla, com essas idas divinas de decretos, então o que a gente está sugerindo é uma lei emergencial que possa ajudar os setores mais prejudicados, dentro do setor prejudicado. E mais do que isso, que o Estado, que é a Prefeitura, tem uma estabilidade pública, social, de apoiar e ajudar aqueles que não estão conseguindo fazer nada. Nós vamos esperar o Silvio de Verde desaparecer, o Ilha de Aparecer, o Muzenza, o Malê, ou os compositores não terem renda nenhuma, ou o pessoal que faz camisa, faz fantasia, faz abadá. Milhares de costureiros em Salvador sem ter esse trabalho extra, esse trabalho adicional. Os cordeiros nem se falam, são 60 mil, né, e que trabalham durante o Carnaval. Então, há muita polêmica em torno de coisas que muita gente não conhece. O bloco de Carnaval, a banda de Carnaval, os eventos sociais, com música, eles geram o trabalho porque eles empregam pessoas. Ele não aparece lá um palco, um som à luz e alguém cantando, não. Ele tem toda uma estratégia, toda uma situação para isso acontecer. E agora é hora de Prefeitura e Governo do Estado darem um apoio efetivo para essa população, porque o outro apoio anterior foi a Ilha de Blanco e do Governo Federal. Então, ontem, na Casa do Luzum, na tarde, foi realizada uma atividade. O debate todo está na Ouzum TV. As pessoas podem entrar para ver, acompanhar. Tiveram presente lá vários parlamentares. O deputado Jacó da Assembleia, a deputada federal Lista Mato, o deputado Ion Carlos Bacelar, o vereador Cláudio Tinoco, o vereador Silvio Humberto. Estiveram lá militantes de vários lugares. O manifesto recebeu o apoio do pessoal. Mas isso vai render o quê, presidente? Isso vai render o quê? Isso vai render o governador e prefeito tomarem a decisão, junto com a Câmara e com a Assembleia, promulgar uma lei emergencial destinando recursos para essas pessoas. Entendi. Em fevereiro e março, para chegar em abril e maio, as pessoas cadastradas pela Pusfaltu, as pessoas cadastradas pelo Ouro Negro, olha, eu vou receber R$ 500,00, pronto. R$ 500,00 a cada mês. Claro que R$ 500,00 não é a mesma coisa de R$ 2 milhões, R$ 3 milhões. Mas para quem está precisando muito, é importantíssimo. E as instituições, vai ter um valor baseado em 2020, no Carnaval 2020, dado que receberam pelo Ouro Negro, um valor para poder retirar durante quatro meses. Então, na realidade, vai ter um fluxo que vai beneficiar as pessoas que mais estão precisando. Nós não teremos Carnaval, Eduardo. Sim, é fevereiro. E faz o quê? Em fevereiro, março, abril, mais um. Sofre? Deixa de comer? Passa fome? Não. Nós queremos que haja alguma coisa que ajude as pessoas. O Ourodum perdoado, feitas básicas, através da coalizão de direitos. Temos dado que 200 feitas básicas todo mês. Com a culpa, nós temos dado 100 feitas básicas, especialmente das mulheres. Isso alcança 1.200 pessoas. Mas isso é insuficiente, precisa também ter o dinheiro. Porque tem várias coisas que a cinta básica não alcança. O gás, transporte, várias coisas. Então, imagina as pessoas chegarem há 26 meses sem nenhum recurso. Se chegar a esses quatro meses seguintes, vai significar 23, 27 meses. Aí nós estamos brincando com... Agora, presidente... Só cada um botar no lugar. Presidente, meu querido presidente João Jorge do Ourodum, vamos resumir aqui que o tempo já está terminando. Eu quero saber o seguinte. O que é que a vossa excelência, meu amigo João Jorge, acredita? Como vai ser? Porque eu tomei conhecimento que o pico da Covid começa a descer pesado daqui a duas semanas. Ou seja, 20 dias antes do carnaval já começa a descer. O que é que... Isso é uma boa notícia. Isso é uma ótima notícia. Ótima notícia que estamos há sete dias sem óbito na capital baiana. Sete dias sem óbito. Hoje a gente teve quantos óbitos? Dois, é. Dois óbitos, tá. Mas antes, é. Antes de hoje, realmente, a gente estava seguindo. Antes de... Recuou. Recuou total. O que eu lhe pergunto é o seguinte. Como o senhor, em poucas palavras, pode resumir para mim, como é que vai ser o carnaval de Salvador? Vai ser todo mundo em casa? Você acredita que vai ser isso? Vai ser cada um fazendo sua festa no bairro? Como é que o senhor acredita que vai ser o carnaval, meu amigo João Jorge? Ó, caro amigo Zé Eduardo, o carnaval de 2022, ele acontecerá por espontaneidade popular. Sem bairros, as pessoas vão sair, vão se organizar e vão fazer coisas. Ele não será no Campo Grande, está na Amarra, não será organizado pela prefeitura, não será organizado pelo Estado, nem pelos blocos afro, nem pelos blocos de frio, nem pelos camarotes. Mas as pessoas vão fazer carnaval. Isso já aconteceu no Brasil, quando teve a prévia amarela, que foi proibido o carnaval, e teve carnaval, várias cidades. Porque as pessoas tendem a querer fazer isso. Aliás, a prévia disso já existe com os baredões. Não tem um decreto limitando tudo? Tem. E os baredões vão continuar funcionando. Hoje tem. Amanhã vai ter. Então haverá um pouco de carnaval, que as pessoas estão querendo alguma coisa. Veja, muita gente vai para uma festa, vai para um show, vai para um ensaio, porque quer ir dançar, cantar, quer extravasar. As pessoas já não aguentam mais, não suportam mais ficar em casa. Então haverá um carnaval popular, desorganizado, sem controle, mas as pessoas irão para a rua. E eu espero que as pessoas tenham consciência. Se zerar tudo agora em 15 dias, não dá tempo mais para organizar o carnaval. São Paulo foi mais habilidoso do que o estado da Bahia, do que Olinda, do que Recife. São Paulo procedeu o carnaval para abril. Para dar um tempo de exaurir as condições, ver se melhorar, se faz em abril. Nós podemos programar o carnaval para maio, ou para abril, em São Paulo, no excedente ou não, no aniversário do logon, 40 e 30 anos do logon. Aprendemos programar o carnaval para outra data. O simples cancelamento dele, em si, destrói uma cadeia de negócios incríveis. Eu aqui hoje já ouvi falar de camarote da Bode não vai ter, camarote tal, tal. Quer dizer, é uma cadeia de iniciar, não vou, não vai ter esse negócio. E aí eu fico pensando, quem trabalha nesse camarote, quando ele gasta para ocupar ser montado, não vai acontecer. Então o ideal era a gente adiar ele. Então vai o carnaval para um mês de abril, de maio, ou de agosto, se quiser. E ter a expectativa de fazer o evento mesmo. Independente disso, a gente quer que essas leis emergenciais, Mário Guzmão, Doutor Iasmar e a Lei Moral de Moreira, aconteça e traga para instituições e pessoas recursos. Essa é a tese de ontem, a tese que nós estamos defendendo, e ao mesmo tempo é a de uma tese social, é uma tese afirmativa, de políticas afirmativas, que ajudará muita gente que você conhece. Você conhece os blocos A, você conhece os blocos de trio, você conhece os artistas, você conhece os compositores, e sabe que nós estamos falando de uma realidade brutal que está vivendo em Salvador e no estado da Bahia. Os invisíveis, aqueles que muita gente fala, tem que cuidar da saúde, tem isso e aquilo, mas não pesa nos invisíveis. Aquele setor que até agora não teve nenhum benefício. Os sobres sofreram 4, 5 meses de pará. Os sobres estão funcionando. Claro que muita loja fechou, muitos negócios... Já fechou, muita loja. A mesma coisa, você vê no aeroporto. Muitas lojas fechadas, não aguentou. Vários negócios fecharam, entendeu? Por quê? Porque aí você não consegue manter o ciclo de pagamento originário daquilo ali, o lucro diminuiu. E no nosso caso, a volta geral, vai ser daqui a 4, 5 anos. Carnaval, como a gente conheceu, pode voltar daqui a 4, 5 anos. Agora, meu querido João Jorge, só para lhe interromper... Meu querido João Jorge, só para lhe interromper para quem já vai acabar. O Holodum vai continuar com os ensaios ou não? E o Carnaval? Vai continuar na terça-feira, na Praça Tieta, que é uma praça nova do Pelourinho, com uma capacidade razoável. E mesmo com a redução, permitirá que a gente faça as terças-feiras. No Carnaval, nós vamos apenas contar a memória dos Carnavais anteriores. Dizer como foi, mostrar vídeos, fazer uma atividade simbólica dentro do Pelourinho, na Casa do Holodum, como a gente fez no ano passado. Botou 41 instrumentos no chão e botou uma faixa respeito. Botou uma faixa solidariedade. Então, esse ano, de novo, a gente vai, na sexta-feira do Carnaval, vamos fazer uma atividade simbólica dentro do Marcelo Pelourinho, no bairro onde nasceu, e que, para a segunda vez consecutiva, não viu o Holodum destilar. Imagine o que é essa ausência do Holodum, tocando no Pelourinho sexta-feira, para sair no Carnaval. O significado disso, emocionalmente, para pessoas, para a banda, para cantores, para os fãs, aquela multidão que vai ao centro histórico, viu a luz do Carnaval, que é o Holodum. Então, nós vamos estar lá, eu estava lá, pessoas da banda estavam lá, a gente ficou na festa-feira, no Pelourinho, e a ideia é que jogar energia para 2023, 2024, 2025, o Carnaval existia, a gente poderia bater o tambor, tocar o tambor, a alma da Bahia, a alma de Salvador, com o Samba Reg. E, meu querido João Jorge, prazer falar com você, continue com essa determinação, com esse foco, não perca o foco, o Holodum é a alma da Bahia, o Holodum vende a Bahia para o mundo inteiro, não desista, porque você tem um baita de um ensaio, nada vai fazer você parar, porque você está mais dentro do decreto que qualquer um, eu já tive e já vi, continue e espalhe o Holodum pela cidade. Isso, agora é com a gente, dia 1º, homenagem à Rainha das Águas, às Vildas das Águas, na Praça Tieta, a partir das 20h, e todo mundo convidado, estamos lá, aqueles que puderem ter a vacinação dupla, e puderem estar com a gente lá. Obrigado, Zé Eduardo, obrigado. Você manda. Boa festa-feira aí. Você manda. Um abração pra todos.